Começando a nossa matéria hoje, ó, com ele de carona, nós íamos fazer o teste do meu óculos, que eu ainda não tinha dirigido com ele, é o meu primeiro multifocal, não é, gente? Aqui dirigindo, não é, Gustavo? Eu não gostei, eu amei, eu fiquei impressionada assim, ó, com o quanto tu tem uma visão ampla com ele, não é, consigo enxergar bem o painel do carro, bem lá na frente. Isso é importante, enxergar tudo, tudo, e sabe que essa lente, ela não é para dirigir, é a melhor lente da praia. Ah, então ainda teria uma melhor para dirigir? É, acho que assim, ó, para dirigir ela teria que ser longe e intermediária, e essa ela é completa, a tua é completa. Não, eu tô amando. É a Concept, então assim, também não tem melhor que ela. É essa partezinha aqui que deixa uma amplitude maior aonde é intermediária, né? Como se fosse ali no painel do carro, e com a lente melhor, né? Ela vai dando mais amplitude, mais abertura, e essa partezinha aqui, ó, é onde a gente não percebe, é onde não tem visão. Nessas quatro lentes aqui, ó, a Premium, a Maxima, a Super e a Concept, ela é trabalhada, né, numa visão bem ampla. E a partir de agora, do dia 8 até o dia 31, são quatro desenhos da Prime que elas vão entrar com 25%. Ah, show! Já para os dias das mães. Ó, então fiquem de olho, porque eu acho que as mães merecem, né? Primeiro, dirigir com o estilo, porque essa armação aqui da Monzon, que é marca própria da Fábrica dos Óculos, é incrível, ela é leve, estilosa, tem outros modelos mais, e o preço cabe no bolso, não é? É baratinho, né? E é com uma lente incrível dessas, maravilhosa para a gente dirigir e enxergar tudo. É hora de fábrica dos óculos. Aqui no Feminíssimo, eu quero saber se consegui te trazer inteiro, que é justo. Ah, dirigindo com a carne? Como é que foi a experiência? Foi muito bom. Não, com esse óculos aqui, eu até aprendi a dirigir de novo. Uma voltinha na quadra, foi ótimo. Me diz uma coisa, Gustavo, hoje vamos falar para quem? Semana passada a gente falou para aquelas pessoas que têm um rosto menor e dificuldade de encontrar óculos. Hoje a gente vai falar para quem tem um rosto maior, os homens que têm um rosto grande, né? Então a gente trouxe óculos bem grandes, olha ali. Sim, para não ficar aquela coisinha encaixada, né? Então assim, Carmen, todos esses aqui são tamanhos extra, extra G. Sabe que eu não sabia que existia isso, Gustavo? E é bem difícil de conseguir, bem difícil. Isso, então assim, tem metal com plaqueta, tem acetato. Ó, o Hall of Law, né? Isso, tem. E se tu der uma olhadinha aqui, tu vai achar assim, ó, ah, esse aqui é o menor, né? Sim. Pensa que esse aqui é o menor, né? Que é da régua. Porém, ele pode ser o maior de todos. Porque como essa lente aqui, ela está flutuando e ela é presa só por ponte e haste, a lente eu posso fazer o tamanho que eu quiser. Ah, que interessante. Ela é a maior que eu tenho. Então, olhando assim, ela é menor, não. Ela pode ser a maior. Depende da escolha do cliente e do rosto do cliente. Não, e essa orientação vocês dão na hora que o cliente vai comprar, porque nem sempre ele se dá conta disso e acaba escolhendo qualquer um. Às vezes ele vai pelo preço ou vai pela cor. Não, mas só um pouquinho, tá um pouquinho pequeno, né? Vamos, de repente, fazer um óculos um pouquinho maior. E acaba a pessoa gostando, né? Fica um óculos mais confortável, não aperta no rosto. E olha, eu vou te dizer assim, Gustavo. Claro que eu estou com a fábrica dos óculos há muitos anos, mas já entrevistei muitas pessoas, muitas óticas e nunca tinha ouvido falar nisso. A primeira que me traz esse assunto é a fábrica dos óculos. E assim, ó, eu fico impressionada com a diversidade que vocês têm e no quanto vocês se preocupam em atender cada cliente, não é? Tem que ser. E a gente tem também, assim, pessoas com narizes muito fino, nariz muito grosso. Tudo isso faz a diferença na hora da escolha do óculos. Espessura de ponte é bem técnico, né? Então, todos nós que somos técnicos, a gente sabe essa parte. Não adianta o cliente, ah, eu quero isso aqui, mas isso aqui não encaixou no teu nariz, não deu certinho na tua orelha, no teu rosto ficou apertado demais e a gente dá essa orientação para o cliente. Filho do professorênio, né? É, a gente tenta, né? Tu seguisse o caminho do teu pai, né? 38 anos já, não sei. É, então é uma super experiência. Sabe, cara, tem muita gente que procura comprar o mais barato, comprar pela internet. É quando chega, toma uma surpresa. Claro. Porque o rosto é grande, o óculos é pequeno, a haste, sabe? Não cabe na orelha. O óculos tem que experimentar. Tem que experimentar, não adianta. E assim, ó, gente, daí vocês devem estar pensando assim, tá, mas como é que o Gustavo escolhe os óculos para ti e traz? Porque o Gustavo já conhece o formato do meu rosto e já sabe o que ficaria certo para mim, né, Gustavo? Então, daí é mais fácil. Agora, o cliente que vai pela primeira vez, ele tem que experimentar para poder ficar proporcional, não é? Eu acho que isso é importante. É apenas isso. A fábrica dos óculos, assim, ó, eu não canso de dizer que é a melhor. É a que tem as melhores marcas, a que respeita mais o seu gosto, porque lá a gente encontra, além de eles terem o melhor preço de todas as óticas, a gente encontra, assim, ó, para todo mundo, para todos os estilos e para todos os formatos de rosto, além dessa orientação que é super responsável. E a orientação sai de graça. É, óbvio, toda a orientação, toda a consultoria vem junto com aquele atendimento incrível que vocês têm, né, Gustavo? É isso que nos levanta, todos os dias. É, né, é verdade, é isso que faz, assim, ó, quem vai na fábrica dos óculos uma vez, nunca mais deixa de ir. Então, se você nunca foi, eu lhe desafio, vai lá pela primeira vez, fazer o seu óculos de grau, comprar o seu óculos solar, tem infantil também, vai lá pela primeira vez. Vai ver se não é a melhor condição, melhor atendimento e a melhor consultoria. Sofé número 1. Agora, em dia 8 até o dia 30, todas as lentes prime, todas não, 4 lentes prime, que são as 4 melhores deles, estão com 25%. Ah, não, e se depois que tu bota uma lente prime... Nunca mais quer saber. Nunca quer saber de outra, né? E com esse precinho aí? Pelo amor de Deus, né? Então, ó, a fábrica dos óculos na Berlim de encontro com a Nova York é uma quadra da Benjamin Constant, mas você pode chamar o Gustavo, porque é ele mesmo que vai, né, Gustavo? Fazer o atendimento domiciliar, mas daí tem que ter a receitinha em mãos.